Deputada Senhora Maria Barreto, a preocupação nela-rucinha intervenção e a plenária do Parlamento Nacional semana. Deputada, a gente tem mais que estabelecer o posto de vigilância, mas ela desinfecta o passageiro no careta público-sira, a tabela-ramata-virus-covid-19. O importante é desinfectar o careta, desinfectar o passageiro-sira, a tabela-ramata-virus-covid-19, entre o município Bonaro, Maidili e o Sidao Realiza. A tabela-ramata-virus-covid-19, ministro do assunto parlamentares na comunicação social, Francisco Zeronimo Hateden. Na parte, se a tua preocupação, leva o ministro competente a torrar a explicação. Celestina Telles, Elugayo. Díamén.